Salve galera, que falou o Wellington. E eu o Joel. Hoje a gente vai reagir a um novo vídeo, sei lá no canal do Marquinhos, um vídeo que saiu no sábado já, né? E que é um som do Luffy, cara. One Piece, Rei dos Piratas, do Marquinhos, cara. De um som de 7 minutos e 32 segundos, hein? Som grande, hein? Eu acho que ele vai contar bastante aí da história do Luffy. Bora lá, né? Link do vídeo original vai estar na descrição. A gente já viu algumas músicas do Luffy aqui, eu já assisti o anime até os repes... Não, até os repes atuais não, que eu tô deixando acumular um pouquinho de EP pra gente voltar a assistir. Mas vambora, tudo na descrição, nosso canal de lives lá na roxinha. Corre que a gente tá assistindo só o Eleven. A lenda de Aang e o Shangri-La Frontier também. Esses três animes e também Slime, vamos ver os últimos EP que saiu, né? São três EP, se eu não me engano. Bora pro vídeo, sem mais enrolação. Eu acho que é os últimos, é? Isso. Play. Eu não posso morrer, não ainda. Como você voa ao mar, peço que me leve com você. Começou bom já, né? Uma fruta que dançava meu corpo em borracha. Eu não sou tão forte quanto a imagem. Como você passou, como eu levou, culpa minha, se só que ficou. Tá que de dor, que de ser eu, seu chateau, me entregou. A edição tá linda, viu? Caraca, que linda. Caraca. Nami, maravilhosa. Eu sei que o mentiroso é realmente o melhor atirado. Eu sei que esse mentiroso mente apenas por motivos tão bons. Se junta a jornada. Conhe Mary na verga. Tudo pra me comer. Só pode ser você. Seja o meu cozinheiro. O sangue é muito da hora, mano. Você mexeu com uma pessoa errada. Saia dessa ilha e não vai ser você que deixou ela assada. Tira minha vida. Por que? Vou destruir tudo. Faça ela lembrar. Do que destruiu sua vida inteira. Essa navegadora. Ale para cá. Você é a minha companheira. Que da hora, mano. Você vai muito braba, cara. Olha isso do meu chão, velho. Nossa, esse momento é muito triste, cara. Ah, não. É o momento da chuva, né? Aqui, Anami. Chuva, Anami. Do X. Sim, do X. Sempre irá ser. Tu sabe que o dia será o rei. Pelos mares me joguei. Sem vocês são nada. Com pano chapéus que para. Terei comer. Barba negra. Barba negra. E esse homem foi morto. Nuvens do céu afistando. Olha onde a gente chegou. Um Deus fazendo muralha. Esse é a apelação pura, hein? Barba só esteve. Toda sem lugar. Rafa está do ar. É o sangue no anjo. Era tudo verdade. A história contada. Rafa está do ar. oh Nossa! Essa cena! Aí tá aí pra cá, eu já não mostro um acentuário. Melhor cena do anime pra mim. É brincadeira. Isso aqui é quem atira fogo na bandeira. Não ligo nenhum porco, te declaro a guerra ao mundo. Se isso for, pra salvar minha companheira. Essa é a luta mais difícil que já tinha tentado. Então novas marchas na sua frente passarão. Preciso salvar o pano final do sucesso. Robiluz de luto, te beso com minhas mãos. Pra salvar a gente, um monte de maravilhação. Foi miracle, foi bom ter você com a gente. Onde você bate vai ter cara e coração. E agora no pano, um carpinteiro diferente. Um navio de um tamanho de uma ilha. Num morto, vejo um esqueleto. Um brabo. Fala boa, ainda tô te esperando. Ei, você quer ser meu companheiro? É inaceitável o que fazem. Vender pessoas como escravas com um sorriso às faces. O meu amigo toma um tiro, eu devo aceitar calado. Sobretudo isso ainda penso. Mas não sei se quero aceitar calado. Eu me aproximo somente com pensamento. Não sei se eu quero aceitar calado. Mas todos vão ver isso em um completo silêncio. Toma! Tchau! 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 Tchau!